E aí, minha cara, meu caro, tudo bem com você? Espero que esteja pronto para a gente começar esse passeio pelo direito empresarial e que você consiga realmente perceber que alguns conceitos que talvez você tivesse muito claro na sua vida, como sendo óbvios, talvez não sejam tão óbvios assim. É isso que a gente vai trabalhar aqui nessa parte de conceitos iniciais e que eu vou tentar desconstruir algumas coisas que a nossa história de vida, a sua história de vida, fizeram e trouxeram para você uma interpretação que talvez não corresponda àquela que, do ponto de vista empresarial, jurídico, seja a mais adequada. E tomara que eu consiga te ajudar a repensar algumas coisas. Então, a gente vai começar nesse tópico a falar sobre empresário, estabelecimento, empresa e dar algumas concepções práticas para você. Vamos começar pelo empresário. E nesse ponto específico, eu gostaria muito que você pausasse o vídeo agora, já começando por agora, e fizesse uma pesquisa na internet com o seguinte conteúdo. Empresários de sucesso. E eu queria que você fizesse isso e que você separasse para mim quem são aqueles empresários que, na sua concepção, são empresários de sucesso. Então, pausa o vídeo e faça essa pesquisa para mim, aliás, para você, para mim, para nós, por gentileza. Estou te esperando pausar. Pausou ou não? Pausa! E aí, pausou? Quais foram os nomes que você encontrou? Você encontrou nomes como Luiz Helena Trajano? Você encontrou nomes como Abílio Diniz? Como Silvio Santos? Como Roberto Marinho? Como Carlos Martins? Como Luiz Seabra? Como Jorge Paulo Liman? Ou como Romero Rodrigues? Encontrou algum desses nomes? Shiba? Robson Shiba? E aí? Foi algum desses nomes que você encontrou como empresário? Legal, né? São pessoas realmente fantásticas, fenomenais. Mas posso te falar, se você encontrou esses nomes como empresários, no aspecto jurídico, você errou. É. Porque, para o âmbito jurídico, eles não são empresários. Essas pessoas, eles são sócios de sociedades empresárias. Eles são sócios dos empresários. É diferente o raciocínio. E isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia, conseguir fazer essa interpretação. Franco, você quer dizer, então, que isso que eu aprendi a minha vida inteira, falando que o dono da padaria do lado era um empresário, ele não é um empresário? O meu tio sempre falava, eu sou um empresário. E ele não é um empresário? Não. Não é um empresário. Não no aspecto jurídico. No aspecto popular, certinho. Eu posso falar, no aspecto popular, continue utilizando ele como empresário, continue citando essas pessoas como empresários. Não tem problema nenhum. Se você abrir o dicionário aí, você vai ver que, provavelmente, dentro da conceituação de empresário, no âmbito popular, está certo. Mas no âmbito jurídico, nananina não. É uma interpretação equivocada, essa que a maioria das pessoas faz a respeito de quem é o empresário. Então, a gente precisa trabalhar o empresário, lembrando que o empresário está regulamentado lá no artigo 966 do Código Civil. Esse é o parágrafo único. Esse artigo, meu caro, minha cara, é um artigo que eu conheço muito, porque ele foi o objeto do meu mestrado. Eu queria fazer uma interpretação diferente de quem é o empresário no Brasil, porque eu não concordava com essa formatação que atualmente a gente possui. Eu imaginava o empresário numa caracterização completamente diferente do que ele é feito e hoje adotado no sistema brasileiro. Na verdade, eu entendi que as atividades simples, elas deveriam também ser consideradas para todos os fins como empresário e se submeterem a algumas regras que nós veremos aqui durante esse curso. Então, vamos lá. Empresário, segundo o artigo 966, é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. E no seu parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo o seu exercício da profissão constituir um elemento de empresa. Olha, esse artigo, ele foi uma cópia mal feita do direito italiano. Lá no direito italiano, tudo isso que está escrito aqui em um caput e um parágrafo foram escritos em capítulos inteiros, em uma organização que fazia sentido lá. E quando trouxe para cá, ah, Franco, nós fomos concisos, não, pode até ter sido conciso, mas fizeram uma bagunça, uma bagunça grande, que complicou muito a interpretação de quem é empresário, sobretudo o seu parágrafo único. E para identificar quem é empresário, é necessário que esse empresário se enquadre em cinco características e não se enquadre em algumas exceções, que são essas características de exercício, profissionalismo, atividade econômica, organização, produção e circulação de bens e serviços e não se enquadre em algumas exceções. Cada uma dessas características nós veremos a partir do próximo vídeo. Vamos lá.